salve salve galera br sejam todos bem vindos ao canal no vídeo de hoje pessoal continuação de geração de energia não vai dizer que é grátis qualquer tipo de energia que você for gerar vai ter um preço galera ou você paga para a companhia ou se você quer gerar energia como a gente diz energia grátis não vai ser tão grátis você vai ter que desembolsar um valor para poder gerar aquela energia de alguma forma você vai pagar pessoal bom galera hoje eu trouxe um resultado aqui bem bacana mesmo para vocês desculpe por dar um um karateca aqui no tripé hoje eu trouxe um resultado bem bacana sem muitas modificações e assim bem simplório eu acho que a única coisa coisa que você vai ter que tá desenvolvendo um suporte um sistema de de rondanas e uma hélice aí para você galera tá redução com rondanas é isso que eu quero dizer bom galera eu tenho um projeto aqui que eu tava fazendo mas me desanimou muito galera eu achei aqui um motor de videocassete tá como vocês podem ver você dá um um giro nele aqui um arranque cara ele fica girando quase que perpetuamente bacana pessoal opa esses enrolamentos são oito bobinas ao total e o imã dele aqui galera é o seguinte você acha que ele é um imã por exemplo ou apenas norte norte ou apenas sul sul mas é um seguinte olha eu vou pegar esse imã de nenhum dímero e vocês vão ver ó do lado olha aqui eu chego mais perto para vocês verem do lado ele puxa e já do outro lado aqui ó tão vendo pessoal olha ele expulsa um lado ele puxa outro expulso olha ó tão vendo galera aqui ó ó ó nesse próprio imã ele faz norte sul norte sul galera ok só para vocês ter o conhecimento porque às vezes a pessoa não sabe que ele faz norte sul norte sul nesse imã bom galera aqui eu fiz um enrolamento só para teste galera só para ver se realmente ia funcionar eu peguei 50 espiras desse lado comecei aqui 50 espiras galera tá aí passei por baixo do fim desse é comecei o início desse mais 50 espiras coloquei essa carcaça aqui pessoal nessa parte aqui tá coloquei um parafuso aqui também eu vou até mostrar para vocês que eu não obtivo nenhum resultado assim galera dá para gente fazer alguma coisa joinha coisa que dá galera mas a gente precisa ter uma quantidade assim ó de espiras igual essa bobina de relé como eu já falei no outro vídeo aquele gerador que eu fiz com bobina de relé lhe deu uma voltagem bacana acendeu led carregou uma bateriazinha no celular de 400 miliampere até tá com led lá galera bem bacana o gerador tá funcionando eu fiz um pedestal lá para ele então tá tá jóia galera ficou funcional carregando bateria de noite liga um led tal e de dia eu desligo o led mas ele carrega consegue dar conta de carregar uma bateriazinha de 3.7 volts de 400 miliampere esse aqui galera a proposta é a mesma o lance é a questão do enrolamento esse fio aqui é muito grosso pessoal eu não consigo gerar nada com esse cara aqui tá bem pessoal eu não consigo gerar nada poderia fazer assim melhoria sim mas como falei para vocês eu deveria fazer essa quantidade de voltas mas mil voltas e fio cara quase que invisível nesses enrolamentos trifásico aqui né de forma trifásica para que eu conseguisse obter uma voltagem então fica inviável galera trabalhar nesse tipo de motor aqui não dá lucro pessoal não dá lucro não aconselho só se você quiser desenvolver ele gastar muito tempo é chato fazer enrolamento daí com fio muito fino assim você perder muito tempo galera eu não recomendo isso aqui não dá nada galera olha esqueça tá bom é uma perca de tempo total eu já logo vou passar para o que realmente dá lucro pessoal tal para o que realmente funciona e vai te agradar vai te deixar muito feliz esse aqui motor de passo de dvd videocassete olha pura bucha e esse cara aqui daí para você conseguir gerar alguma coisa ele tem que estar numa rotação bem grande eu dei uma tirada no esmalte do terminal do fio colocar um led de alto brilho aqui vermelhinho desse de mouse só para vocês vocês entenderem galera tem que ser uma velocidade infinita é além daí mas aqui não gerou nada nada pessoal mas nenhum brilhozinho led não dá esse motor de passo que se esqueça ele fica girando é fácil de girar ele é fácil mas o trabalho que você vai ter aqui para fazer ele é no mesmo esquema daquele que eu fiz eu fiz com as bobinas de relé por isso eu recomendo você fazer com bobinas de relé galera olha dá para utilizar essa parte para colocar é para colocar pessoal os ímãs olha aqui ou as bobinas essa rondana de alumínio aqui galera fica bom até para o para aquele outro projeto que eu vou mostrar para vocês aqui galera agora eu tenho outro aqui que eu acho que vai ser bem mais fácil pessoal e cara nossa esse aqui é foda cara realmente que é top pessoal sabe não é que eu tirei essa parada aqui vocês não vão acreditar galera eu tava procurando me batendo cara eu falei nossa carmão tem que eu preciso fazer cara em alguma coisa para gerar energia mesmo galera para mim terminar com essa saga tá então talvez tenha mais algum outro vídeo do gerador eólico não quero aproveitar a ventania que tá dando aqui no sul galera quero aproveitar meu geradorzinho lá de bobina de relé tá funcionando bonitinho esse aqui pessoal para quem não sabe ó mas essa parada aqui dentro ainda aqui é assim pessoal essa parada aqui galera ele é de chuveiro pessoal só aqueles chuveiros tal lá de econômicos que tem a serpentina tal então pessoal é daquele chuveiro nós não usamos mais aqui nessa residência porque essa aqui é totalmente solar off grid então a chuveiro a energia elétrica não rola entendeu bom pessoal eu tava procurando cara me bateu dia inteiro para achar onde que tava essa peça porque ele desmontou tudo eu desmontei andei e utilizando um monte de coisa dele para fazer outras outros projetos cara e eu tava me batendo com esse cara aqui aonde que tá aqui tem bem certo a l e n né neutro e tem que fazer cara esse daqui já era para caramba pessoal olha deixa eu até mostrar para vocês assim numa girada básica ele gera 12 volts cara brincando pessoal não realmente não quer dizer que numa rotação bem baixa galera sem rpm por minuto sem conseguir carregar uma bateria só que tem um contra aqui muito grande nesse motor pessoal vou tirar esse suporte de plástico fica mais fácil cara olha ele é muito pesado eu acho que a hélice umas duas hélice assim para ter um contrapeso galera ela tem que ter um metro mais ou menos um metro de diâmetro galera cada hélice entendeu um metro para poder dar o giro pessoal e o certo era colocar com rolamento rolamentado porque não é rolamentado olha o certo é fazer rolamentado galera eu acho que fica top rolamentado pessoal tá isso aqui então é de chuveiro galera eu vou colocar um led aqui nesse vermelhinho só para vocês vou dar uma giradinha bem bem mecatrafe aqui e só para vocês entenderem qual é que é lógica pessoal o negócio é foda mesmo cara cara eu quero aproveitar esse vento aqui se se der um gerador bom eu faço as hélice tal a lógica dele é bem igual galera das máquinas de lavar que elas te fazem tudo tá o enrolamento é muito parecido com aqueles estatores né o estator é bem iguais aqui então é muito próximo se esse aqui fosse grande pessoal igual de máquina senhor as bobinas desse tamanho rá cara ia gerar muito mas veja lá vou dar uma volta galera uma volta uma volta nessa aqui ó fica de olho na outra tá vendo pessoal agora vou girar aqui ó não sei se vai pegar bem vou deslugar a iluminação aqui cara ele brilha muito pessoal ele chega girar quase 12 volts pessoal assim ó só girando com a mão cara olha quase que ele queima o led pessoal olha vocês viram girando bem simples olha aqui eu vou pegar pessoal vou girar aqui ó um não funciona outro vai agora ó vocês viram ele gera uma corrente muito boa galera muito boa mesmo pessoal cara é inacreditável vou deixar o motivo na escala de 200 volts então assim com RPM bem baixinho bem chifrinho galera a gente consegue gerar bastante mas a gente vai ter que fazer o seguinte aqui galera ver um eixo rolamentado alguma coisa do tipo e fazer com rondana pessoal assim na hélice deixa eu ligar a iluminação aqui na hélice da turbina que eu acho que eu vou fazer com duas pá só porque ele dá um contrapeso na hélice da turbina a gente vai colocar uma rondana grande uma polia grande e aqui uma polia pequena porque ele vai na polia grande aqui na polia pequena igual você pedalar tá bom você vai precisar de um pouco mais de torque mas aqui galera quando pegar um giro aqui galera olha ó fique de olho aqui ó fique de olho aqui pessoal olha olha ele não me dá a possibilidade de eu dar um giro top com ele mas o que ele já me permite aqui ó ele gera muito pessoal olha pessoal agora galera fiquem de olho lá ó foi até 13 volts e aí olha galera ele foi até 13 volts no momento olha eu girando com a mão aqui ó 9 volts 4 volts 5 9 volts 11 volts ó vocês viram galera 12 olha se eu ficar no movimento aqui olha se eu ficar no movimento aqui galera ele vai passar de 12 foi até 14 volts até 14 volts galera vocês viram eu girando com a mão galera imagina e dá um uns 200 rpm assim fácil fácil cara só que ele é muito pesado vocês viram que eu olha eu sofro um pouco aqui pessoal olha eu sofro um pouco para girar ele mas em compensação ele gera bastante energia eu acho que vale a pena galera olha aqui eu vou tirar essa bobina uma bobina que o pessoal já usa bastante para esses fins eu acho que vale a pena galera apostar nesta aqui olha aqui tem cara eu acredito em cada uma nesta aqui deve ter bem mais de mil espiras galera só que vale a pena assim a gente pegar o imã original dele vale a pena a gente fazer aqui pessoal algo com rolamento estudar bem aqui eu vou trazer ele pronto com a hélice eu acho que no próximo vídeo vou idear com o que eu vou fazer pessoal cara ficava top fazendo uma roda d'água isso aqui realmente cara esse aqui vale a pena investir tempo cara nesse cara aqui como vocês viram pessoal é se ele chegar numa voltagem de 14 15 16 volts galera assim e se a corrente for de 23 amperes já está cara já é já é alguma coisa já é alguma coisa se a gente conseguir chegar numa operagem maior que eu acho que a gente consegue com esse cara aqui a gente coloca ele num controlador pwm galera para carregar bateria tá show de bola pessoal faz uma ponta identificadora para ele show de bola pessoal pau na mula eu acho que eu vou postar nesse cara aqui vamos ver que vai dar para frente galera me bati para achar esse cara aqui pessoal sabia que tinha ele mas tava difícil achar ele pessoal agora eu vou pausar esse vídeo correr atrás do tempo e para fazer um gerador eólico com esse cara que vê que o que resultado que a gente vai obter é bom pessoal a gente vai repassando nosso nossos estresses nossas frustrações nosso conhecimento para vocês não é só o fulano ou ciclano que está correndo a gente também corre atrás aí galera para a gente ver se a gente consegue bolar alguma ideia de geração de energia mas eu vou me despedindo por aqui pessoal e no próximo vídeo talvez eu retorne já com ele com uma hélice girando ver se a gente consegue carregar uma bateria é isso que interessa para a gente tá até mais galera então tchau tchau